Ô Gris, se há um mês atrás, mais ou menos, você disse o Atlético não tem que focar em Copas ainda. Eu falei isso? Você disse, você disse. Tem certeza? Absoluta. Não falou, Silveirinho? Aí, ó, eu sou bom de memória. Se tem uma coisa que eu sou, é bom de memória. Você disse assim, não, CJ, acho muito cedo largar. Acho muito cedo. Atlético não tinha jogado ainda com o São Paulo. Mas agora, você mantém a opinião ou não? Já dá pra começar a focar? Tem 1x0 já? Qual a opinião, né, Gris? Qual a opinião? Pois é, não tô nem dando a gente ter falado isso. Eu lembro de ter essa discussão. Eu ainda falei que já tinha que focar em Copa do Brasil. E Copa Libertadores. É, não, assim, eu acho que não é largar o campeonato brasileiro. De forma alguma. O Atlético tem elenco pra disputar com dignidade. Não, elenco tem até pra disputar lá em Simão. Mas a realidade é... Pra disputar com dignidade sem perder o foco nas Copas. Eu acho que o foco tem que ser as Copas agora. O Atlético tem vantagem contra o São Paulo. São Paulo na Copa do Brasil já numa série de quartas de final. Ou seja, perto de uma semifinal. Por mais que o confronto ainda esteja em aberto. E contra o Fluminense já também em quartas de final de Libertadores. Então, assim, é óbvio que tem que manter um foco maior na Copa. Até porque é a chance de título na temporada, né? Título no brasileiro não dá mais. Então, assim, mas eu não acho que é largar o campeonato brasileiro. Ah, vamos jogar todos os jogos do brasileiro. Com o time todo reserva. E dane-se a competitividade. De forma alguma. Mas eu acho que dá pra rodar um pouco mais no campeonato brasileiro. Pensando nas Copas, sim. E o jogador entra mais focado na Copa. Nós falamos também sobre isso. Exatamente, nas férias do Gris. E é natural. Mesmo se o Galo tivesse, vamos supor, no G4. O jogo de Copa, ele é especial. Ele te envolve mais. É, você sabe que ali é um matar ou morrer. Então, o foco, a concentração, a preparação é diferente. Como a gente fala muito de clássico, é uma preparação diferente. E dentro do jogo do Milito, o Atlético mais focado, né? Qualquer treinador, né? O time mais focado vai ser melhor. Mas esse time de muita intensidade, o cara tem que estar muito concentrado, muito focado. Então, vai ser natural isso. O Atlético já iria focar mais e eu acho que deve. O campeonato brasileiro tem jogo quarta-feira de uma Copa. Ou Copa do Brasil ou Libertadores. Brasileiro no final de semana. Time titular no meio de semana. Final de semana, tem algum titular fresquinho, muito tranquilo, tá bem? Tá bem pra jogar? Joga. Se não tiver, tem que rodar. É isso, CJ. Ah, vai correr o risco de não ir pra Libertadores no ano que vem? Vai, mas você tá em cinco jogos. De ter título e Libertadores no ano que vem. Pra ser cinco de Libertadores ou cinco da Copa do Brasil pra ter título. Seis, né? Ah, não, cinco. Os dois são cinco, né? Porque Libertadores é um jogo só na final. Então, assim, não tem jeito. Você tem que focar e correr o risco de não estar numa... Porque você pode chegar nas duas finais, tanto que Libertadores e Copa do Brasil perder, ficar em décimo no brasileiro e não ter nada o ano que vem. Até o sul-americano. Mas eu acho que vale o risco.